O Woods, que já tinha mandado, ele mandou, mas Vintão falou, mas Vintão só pra elogiar a analogia do mítico sobre as trolhas dos magricelos, me sinto melhor agora. Que, mas ele é gordo ou magro? Deve ser gordinho, né, pra se sentir melhor agora. Não, gordinho, ó, essa fama que gordo tem pinto pequeno, isso é mentira. Cada pessoa tem um seu pinto. Seja feliz com seu pinto, cara. Não tem uma característica. O negócio é saber fazer. É até porque não vai ter outro pinto, né, mano, vai ter que ser feliz com aquele mesmo. Mano, mas eu tenho um dó de quem tem um pintinho. É, mano, tem coisa que... Deve ser triste. Eu acho que tem que ter um mínimo, tipo assim, acho que existe um tamanho mínimo. Eu tinha um amigo que tinha um pintinho, pintinho que não cabe camisinha. Mesmo durinho? Mesmo durinho. É que você falou pintinho, eu me imaginei ele durinho. Não, mas ele era aquele cara que tinha um pintinho e era triste e conformado. Porra, mano, eu tenho pintinho, tenho pintinho. E eu falei, como que é? Como que é ter um pintinho? Porque, pô, o meu pinto não é um pintão, mas é um pinto... É um pinto, pô. É um pinto que ele... É um pinto. É uma lata de monster, né? É uma lata de monster, 14 reais. E aí, grosso, veio o bonito, bonzão. Bonito. Bonito. E aí ele falava pra mim triste. Ele falava assim, porra, mano, não cabe camisinha direito. Aí eu falei, caralho, viado. Camisinha infantil, né? Deve ter. Eu acho que a pior desgraça pro homem é ele ter o pinto pequeno. Você já viu o vídeo pornô de homem de pinto pequeno? É foda que sempre é um gordo, né, velho? É triste. É triste. É triste. A gente já falou de pau. Deixa eu ler aqui. O K.O.E.C. Mandou o vintão, falou... Tchau, tchau.